Oi, gente! A gente veio aqui, sabe pra quê? Pra cantar uma musiquinha que vocês adoram. Com certeza! Eu sei que vocês amam essa música. Então, vamos lá? Jacaré passeando na lagoa Parou, abriu a boca Mostrou os dentes Não comeu os peixinhos Jacaré passeando na lagoa Parou, abriu a boca Mostrou os dentes Não comeu os peixinhos Mastigou Engoliu Agora eu quero ver o bocão de jacaré de todo mundo Tchau! 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 Tchau!